Beleza, e tô aqui num vídeo não muito legal, é um vídeo aí, uma notícia meio bad, é... E antes de eu falar notícia, vem aqui no site da BNES, se você quiser comprar o nosso cheat free, não, nosso cheat premium, que tá acabando a promoção, falta poucos dias, essa semana mesmo acaba. Então vamos pra notícia. Galera, não sei se vocês conhecem o Piers, ele level 1.700 na Steam, é um cara que chita de Game Sense, não sei se vocês conhecem, mas olha aí, ele chita de kit, é, eu não, ele não é muito meu amigo, não falo muito com ele, mas ó, é de kit, e tive umas suspeitas aí, o pessoal tá suspeitando, que ele veio a falecer. Ah, porra, faleceu, eu vou contar a história, tão falando que ele morreu com um PM, policial matou ele, tava comprando drogas e confundiram ele com traficante e mataram ele, mas nada é certeza. Ele tá offline faz três dias, e isso, tá ligado, tá fazendo todo mundo desconfiar. Vindo aqui, pessoal, também nos comentários aqui do perfil dele, temos várias mensagens, tipo de hippie, de pessoas falando que ele morreu, mas nada é verdade, calma aí, Cold, ah, é um fake dele, eu pensei que era um real, mas é um fake, ó. Ah, tá vendo, o pessoal tá falando assim, morreu, tá vendo, então provavelmente ele deve ter morrido mesmo. Ele não era muito nosso amigo, ele não era um gosto, não era fã da Byness, você colocar aqui no YouTube, escrevi o nome dele errado, mas esse aqui era o canal dele, ele não gostava muito da Byness, não tinha nada contra mim, mas ele não gostava do Easy Win, que era um membro da Byness lá, ele odiava o Easy Win, e parece que ele veio a morrer, cara, ele tá morto, não sei se é verdade, mas ó, o pessoal tá falando que ele morreu. Então, pessoal, a gente perdeu um cheat, sim, um cara que cheatava veio ao óbito, mas não temos certeza que é verdade, pode ser que ele esteja vivo, mas, cara, faz tempo que ele não joga, olha aqui, então, pelo que todo mundo tá falando, ele morreu, eu não sei se é uma trollagem, mas, se ele morreu mesmo, tipo, espero que ele esteja em um lugar melhor, era um cara provavelmente muito rico, olha, ele tinha uma vida estruturada, só que ele foi pro caminho errado, olha, ó, as skins dele. O cara tinha bastante dinheiro até, 1700 gastou uma nota, mas é isso, pessoal, é, vim dar essa notícia aí, o cara que cheatava, não sei se ele estava na main, mas é isso. Obrigado aí pra quem assistiu, e tamo de luto aí pro cara.